A cheia dos rios vem causando vários transtornos para a população do Amazonas E nesse cenário surge também um sério problema de saúde pública A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para o aumento de riscos de doenças como hepatite A Que é ocasionada pela ingestão de alimentos e água contaminados Ou a leptospirose, que é transmitida pela urina de rato Além desses riscos, ainda os acidentes que podem ser ocasionados por animais peçonhentos Como cobras e escorpiões, que geralmente aparecem nesse período da cheia Aqui no bairro São Jorge, onde parte das casas estão debaixo d'água Os moradores se ajudam como podem para minimizar os riscos Já apareceu rato aqui dentro de casa, duas vezes já apareceu rato aqui dentro da casa da vizinha A gente se reúne para ajudar um ou outro a afastar o lixo daqui porque estava bem mais sujo Para auxiliar os moradores, o Estado já vem promovendo algumas ações Embora tenha sido identificada uma diminuição no registro desses casos em 2021 em comparação a 2020 A FBS tem apoiado, o governo do Estado tem apoiado os municípios na doação de hipoclorito Já foram doados mais de um milhão e meio de frascos de hipoclorito para fazer o tratamento dessa água Para que essa água esteja mais próxima do consumo, para o consumo humano e não venha transmitir doenças A previsão é que o nível dos rios continue subindo até junho Mas a FBS também alerta para os cuidados durante o período da vazante A gente alerta as pessoas para cuidar também quando for fazer a limpeza desses ambientes Após as águas começarem a baixar também Então a gente tem um risco tanto na enchente quanto na vazante E aí E aí E aí E aí